O que é que você pode aprender e compartilhar da quantidade de conhecimento, que eu gosto de dizer, é agradecido por ter bem-vindo, nós tratamos de levantar este alívio gratuitamente para que o aproveite, para que o difunde, e também da forma que esperamos compartilhar. Sim, não porque nada... mas porque realmente vocês tocam muito. Tocam muito, é a quarta vez que eu chego ao Chile, Então nesse tempo todo deu para me observar tudo E para mim o Chile não deve nada a ninguém Nem ao Brasil O Brasil pode ser uma referência a algumas coisas Vem muita novidade Será que tem alguma novidadezinha Mas hoje em dia você abre a internet Você pega qualquer ritmo que você quiser Tem internet, você não precisa de viajar Você olha ali, eu quero um ritmo Fim balada, vou pegar esse ritmo Não tem mais isso, está todo mundo ensaiando Está todo mundo metendo a mão E o segredo do timbal é o ensaio Então eu acho que hoje em dia a percussão Não tem o melhor, qual o melhor lugar Não tem mais Primeiramente vamos começar fazendo o básico Que é E aí Valeu? 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 Vou continuar, hein, então? Vou continuar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.